A paisagem é um convite ao turismo, Jundiaí é uma referência na produção artesanal de vinhos e os parreirais ficam ainda mais bonitos vistos lá de cima. A região produz mais de 100 mil litros de vinho por ano e as mãos que tiram da terra o sustento insistem na produção de uma das bebidas mais apreciadas do mundo. De um lado a paixão pelo negócio transmitida de pai para filho, de outro a necessidade de modernização que exigia soluções práticas para a sobrevivência dos pequenos produtores de vinho. Foi assim que surgiu um projeto pioneiro no Brasil, inovador. O caminhão faz parte do projeto em vase imóvel de vinho e quem trouxe essa ideia para o Brasil é o senhor José Boschini. Ele, conhecendo esse projeto no exterior em uma de suas viagens, resolveu trazer aqui para o Brasil. E como é que foi isso? Como o senhor teve essa ideia? Nós já tinha um projeto de idealizar uma situação, uma coisa diferente para o nosso sistema de cooperativismo. E foi um passeio que nós temos no Chile e vi um sistema de envase imóvel bem maior que esse sendo utilizado lá. E pensamos em por que não trazer para cá. E aí que nós começamos, depois da volta, a analisar as situações e descobrimos que aqui não tinha, a legislação não permitia isso aí. Nós participamos da Câmara Setorial da Uva e do Vinho. Através da Câmara nós conseguimos fazer que o Ministério entendesse que isso aqui seria útil e seria viável aqui no Brasil. O projeto foi desenvolvido pela Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho, em parceria com o projeto Microbacias 2 do governo paulista. Se reuniram conosco, montaram um grupo e disseram, nós temos um problema, nós produzimos nosso vinho e na hora de engarrafar nós temos que deslocar, levar no local longe para fazer isso. Qual é a ideia? Eles falaram, puxa, e se a gente montasse uma engarrafadora móvel? Como é que é? Engarrafadora móvel. Num caminhão, você montar um equipamento que pudesse ir em cada um dos locais, chega lá, pega o vinho, coloca na garrafa, põe a rolha, rotula com o nome ali do produtor e lacra. E deu certo. João Amarildo Martins, o atual presidente da cooperativa, foi um dos apoiadores do projeto e garante que o envase móvel traz muitos benefícios para o pequeno agricultor. Você produz quantos litros de vinho por ano? Aproximadamente 5 mil litros de vinho por ano nós fabricamos aqui. Para isso você tem que ter uma plantação de quantos pés? Nós temos aqui 2.500 pés de uva, deles saem aproximadamente 7 mil quilos de uva. Esse caminhão trouxe para nós uma qualidade, uma agilidade assim indescritível. Porque quando que nós tínhamos que levar o vinho até a cooperativa para poder ser envasado? Então tínhamos o transporte, tínhamos que ter recipientes apropriados para o deslocamento do vinho até a cooperativa. Perde a qualidade no transporte? Sempre perde, porque nesse transporte o vinho tem contato com o oxigênio. E o vinho e o oxigênio são inimigos, não podem. Então existe, ele vai sofrendo a radiação solar nesse transporte, tem a temperatura que pode nos dias quentes ficarem mais altas. O vinho fica balançando e depois engarrafa lá, depois tem que trazer de volta para cá. Então isso, para engarrafar mil litros, era o dia todo. O risco era complicado e também acaba perdendo a qualidade. Muito, muito. Com o caminhão, não. O caminhão vem na propriedade, ele puxa o vinho ali dentro do tonel, para dentro do caminhão, faz todo o trabalho de enxágue da garrafa, uma filtragem, o engarrafamento. Colocar a rolha, colocar a cápsula, colocar o rótulo, que aproximadamente uma pessoa sozinha, sozinha, consegue envasar pronta a garrafa de 800 a 1.000 garrafas por hora. Então o nosso projeto foi fazer com que esses pequenos produtores familiares desenvolvessem um produto de qualidade que fosse mais vendável, que tivesse o público, o turismo vindo, para agregar valores dentro da propriedade. O caminhão foi montado no sul do Brasil e a estrutura completa do projeto inclui outros equipamentos. Eles fizeram uma listagem dos equipamentos que eram importantes, então muitos deles foram colocados no caminhão do envase móvel, mas tem uma série de outros equipamentos, como prensas, como desengaçadeira, como filtros, que são equipamentos que prestam serviços nas propriedades. Eles são transportados de uma propriedade para outra, garantindo que todos consigam ter, preservando a qualidade do seu vinho, a qualidade do seu produto. Foram investidos cerca de 750 mil reais, sendo que 521 mil foram obtidos com recursos do Banco Mundial e do governo paulista. E a contrapartida, de 225 mil reais, foi feita pela organização. O caminhão funciona como uma mini indústria engarrafadora e quem opera são os próprios cooperados. Cada produtor vai ter que saber manusear o equipamento, é assim mesmo? Sim, o ideal seria que cada produtor saiba manusear, até mesmo porque são equipamentos de muitos sensores, então tem que ter uma certa noção, principalmente parte elétrica, ligação, você não pode ligar as máquinas invertidas. Você, como produtor, o que achou da ideia do caminhão? O caminhão veio para melhorar muito a vida da gente. Antes a gente engarrafava vinho na mangueirinha ainda, sujava a garrafa, demorava. Hoje não, a gente tem hoje, vamos dizer assim, a gente tem hoje trabalho dentro da lei também, dentro das regras, das vigilâncias, das regras sanitárias. José Boschini explica que entre conhecer o envase móvel no Chile, até ele se tornar realidade no Brasil, foram quase oito anos. Qual é a sensação que o senhor tem agora de ver ele pronto, funcionando? Um filho nascendo. É bom, né? Muito bom. Jundiaí tem diversas propriedades rurais que, além de produzir, oferecem a oportunidade de um passeio com a família pelo charmoso roteiro turístico de Adegas. Legenda Adriana Zanotto